Em Caxias do Sul, as irmãs da Congregação de São José estão inseridas em várias frentes e projetos. Vivendo com o povo carisma de comunhão, procuram ser presença eficaz na sociedade. Eu acredito que as crianças sejam sujeitos da sua própria cidadania e o CAMI é um espaço que privilegia isso. Eles fazem exercícios de cidadania, exercícios de sociabilidade. O nosso trabalho aqui, então, não é só tirar as crianças da rua e nem somente ocupá-las, mas sim oferecer um espaço de aprendizagem. Viver a fé significa fazer o caminho da doação, do cuidado da vida onde ela está mais fragilizada. Tenho consciência de que cuidando e orientando as famílias faz com que as crianças cresçam com mais saúde, mais alegria, mais amor. Porque tudo o que fazemos na pastoral da criança, estamos alicerçados na palavra de Deus. Combatendo a desnutrição das crianças, garantimos melhor qualidade de vida. Com o surgimento do orçamento participativo, a gente se uniu com as outras entidades do bairro, porque lutamos por um bem comum. Conseguimos ampliação da escola, postos de saúde, ruas calçadas e com isso surgiu o comércio no bairro, né? Como cristão batizado, eu me sinto na responsabilidade de passar adiante o que aprendi com o Evangelho. Para mim, viver a fé é participar da comunidade, auxiliar as pessoas nas dificuldades e, como tem algum doente, visitar, como eu sou catequista, ajudar na catequese, liturgia. Viver a espiritualidade é a maneira como você filtra as diversas situações que você vive no teu dia a dia, no cotidiano, na tua família, no teu trabalho, no trabalho que você realiza na comunidade. Para mim, o Clube de Mães é muito importante, a gente se reúne, troca ideia, tem uma fonte de renda, percebe? As gurias se sentem bem aqui junto comigo também. Não faz muito tempo que eu participo do Clube de Mães, mas assim a gente aprende a fazer tricô, crochê, pintura, costura, é uma fonte de renda e a gente se sente bem, troca as ideias. A vivência da espiritualidade torna-se a maior força transformadora, pois compromete com o projeto de Deus Trindade e com os ensinamentos de Jesus. Só motivo de eu vir na igreja todos os domingos, uma grande fé, uma grande espiritualidade para mim. Viver a união entre nós é tudo o que Deus quer. A fé para mim é tudo, é uma grande força na vida da gente. Acredito que depois de tantos anos, se a gente continua trabalhando na comunidade, é por obra do Espírito Santo. É que nem um fogo que nunca se apaga. A fé para mim é tudo, é um fogo que nunca se apaga.